A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me lembrei com compasão de ele, e sem saber nada. Mas, o que é isso? Tenho que lembrar-te. Obrigada. Obrigada. O que é ali? Esos foram mis tratados. Não, não posso ler. Eu perguntei. Aqui dizem que Jesus sufriu. O golpearam e maltrataram por amor a ti. E isso é porque te amas. Ah, morreu e voltou a viver para que tu tenhas vida eterna. Queria receber o teu coração? Sim, quero. Bem, então, repite com isso. Sim, sim, está muito bem. E o que como pude, digo que sim. Não se explica que era o que sentiu. Su coração palpiu mais forte. Sim, sim. Pois, por fim, encontrou a Jesus, que realmente o ama. Porque morreu por mim. E porque me amas. E porque me amas. É um homem. Sim, sim. Ah, não. Estás muito mal. Não. Não. Por favor, por favor, trai meu pai, pronto será seu filho. Espere-me sim, já que é isso, por favor. Suzy corre o mais que pode para trazer ajuda ao pai. Mas Marquinhos, em sua agonia, só pode pensar em que... Suzy, meu pai. Aprendendo com todas as suas forças o cantado, e segurando seus objetos, se quedou novamente dormindo. Mas quando Suzy chega com seu pai... Lleguemos. Ei, cheguei, desviu, 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 desviu. Que pasa? Papá. Aprendendo com que Marquinhos estava morto. Suzy, Suzy, hija, não te preocupes. Ele recebiu a Jesus em seu coração. Como me contaste, quando ele se desperte, se encontrará em um lugar muito hermoso, onde jamais se friga. Corta a palma, sabe? Corta a palma. Corta a palma, sabe? Sim. Que lugar mais hermoso Tu és Tu és Senhor, aqui Jesus Eu sou Jesus Eu vi minha vida por Deus E agora De trás do meu amor para sempre Vem em meu braço Vem em meu braço Todos os estres que eu posso esperar Vem em meu braço Vem em meu braço Vem em meu braço Vem em meu braço Vem em meu braço